Alunos de escolas públicas e privadas da cidade de Patos tiveram a oportunidade de conhecer as instalações de um estúdio de televisão em uma instituição privada de ensino superior na manhã de hoje. A visita dos estudantes ao local faz parte da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida na cidade pela universidade. Porque mostra o que os alunos realmente vão querer daqui para frente quando terminar os estudos e também mostra o cotidiano das pessoas que vivem aqui na faculdade e o interesse delas para mostrar o que elas passam. Às vezes quando eu estou assistindo eu vejo as pessoas e acho aquilo legal e me interessa. Aí vem as inspirações de ser como eles. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os estúdios de TV e rádio, além de filmadoras, microfones e laboratório de fotografia, onde estavam expostas câmeras da década de 60 até as mais modernas e sofisticadas. A área de jornalismo é muito importante para a população e a fotografia não vai ficar de fora, porque hoje não existe matéria sem imagem. O que encanta a eles é a parte analógica, o começo da fotografia. A visita foi conduzida por alunos do segundo período do curso de jornalismo da faculdade. Os visitantes conheceram a rotina do curso, a ascensão da televisão e do rádio no Brasil, o processo de evolução do jornalismo nacional e suas vertentes. Para muitos alunos, este é o primeiro contato com o estúdio de televisão. E um dos lugares que mais tem chamado a atenção é o do cenário virtual, o Croma, onde com um clique da edição eu posso sair daqui e parar em um outro lugar. Eu achei muito legal, apesar de eu ter um pouco vergonha de falar, mas estou me soltando mais um pouco depois de ter conhecido e talvez possa até fazer. José Filho para a Rede Vida de Televisão.